Sempre que falamos de mãe, a ideia é daquela que gera o filho. Mas tem mãe de todo jeito. Tem a mãe que gera e a mãe que cria. Tem a mãe espiritual, tem a mãe por consideração, tem a ama seca, tem a ama de leite, que não deixa de ser irmãs também. Nossa sociedade vive em perene processo de transformação e por conta disso, temos as mães de ocasião, como irmãs mais velhas que se tornam mães por necessidade, seja ela pela ausência da mãe, por motivos temporários ou perpétuos. E há quem tenha duas mães. E isso é um privilégio para poucos. Terem em dobro um amor tão importante ao longo de nossas vidas nos faz sentir ainda mais protegidos. Muitas vezes, o ato de entregar o filho para a adoção, por não conseguir arcar com suas despesas básicas, vem revestido de nobreza espiritual e, sobretudo, materna, não importando a maneira da concepção do filho. Antes de julgar, temos que saber os motivos que levaram a mãe a ter tal atitude e que, na maioria das vezes, visa tão somente o bem-estar da criança. Ninguém, absolutamente ninguém, substitui o afeto e o carinho de uma mãe. Por mais que se dispense carinho a um filho, o amor materno é imensurável. Agora imagine ser cuidado por duas mães. É sobre isso. É sobre mãe e mães.